Jorizinho e seus teclados Quase nua, querendo deixar pra depois As minhas pernas estavam bamba E o coração acelerado E meu corpo todo tremia Ao te ver com os olhos fechados Eu fico agora imaginando Aonde está você? Será que pensa em mim? Se ainda pensa em me ver Será que está feliz enquanto eu fico a sofrer? Esse meu sofrimento é tudo por você Queria que o mundo acabasse e o céu caísse sobre mim Pra não pensar em você e não sofrer tanto assim E agora quer chamar ele pra cantar comigo Ele quer sucesso Tiago Júnior, tá? Chega, pai! Deixa comigo, Jorizinho e seus teclados Vamos falar AJ Fico no meu quarto imaginando O que se passou com nós dois Nascei naquela cama quase nua Querendo deixar pra depois As minhas pernas estavam bambas E o coração acelerado E o meu corpo todo tremia Ao te ver com os olhos fechados Eu fico agora imaginando Onde está você? Será que pensa em mim? Se ainda pensa em me ver Será que está feliz enquanto eu fico a sofrer? Esse meu sofrimento é todo por você Queria que o mundo acabasse e o céu caísse sobre mim Pra não pensar em você e não sofrer tanto assim Eu fico agora imaginando Onde está você? Será que pensa em mim? Se ainda pensa em me ver Será que está feliz enquanto eu fico a sofrer? Esse meu sofrimento é tudo por você Queria que o mundo acabasse e o céu caísse sobre mim Pra não pensar em você e não sofrer tanto assim Valeu, Jumuzinho e seus teclados Sucesso, claro, tamo junto Obrigado, Tchego Joga Obrigado, TJ Obrigada